Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, eu vou mostrar para vocês hoje, hoje, como é possível você produzir a sua fruta, produzir seus legumes só com adubo orgânico, com adubo gerado da própria planta. Então pessoal, aqui nesse terrenozinho aqui na cidade, como vocês estão vendo aqui plantezinho de açaí consorciado com banana então eu vou mostrar para vocês aqui como é possível você comer banana, você comer cupuaçu comer pupunha, comer abacate, comer laranja chupar laranja, chupar tangerina aí no seu sítio, sem você ter que gastar com adubo sem você ter que comprar adubo aqui eu já estou comendo banana há vários anos, eu acho que uns 5 anos ou mais comendo banana sem gastar nem um centavo de adubo nem um centavo. Então pessoal, você que vai chegando agora se inscreva no canal, meu nome é Marivaldo Santos do canal aqui Sítio Gabriel se inscreva no canal, vá dando aquele joinha aí o YouTube aí está indicando nossos vídeos para mais pessoas então pessoal, vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês todas as plantas que eu tenho aqui nesse terreno que é um terreno onde vai ser a minha horta eu estou iniciando uma horta aqui do zero eu vou mostrar para vocês, para vocês verem como é possível você ter o seu pé de fruta aí no quintal de sua casa sem gastar nenhum centavo então eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês olha aí pessoal aqui eu vou pular essa muretazinha pular essa muretazinha e vocês vão ver aqui todo o plantio que a gente tem aqui no outro terreno isso aqui é o cupuaçu aqui já é um pezinho de de açaí e aí aqui é outro pé de cupuaçu outro pé de cupuaçu esse pé de cupuaçu aqui ele está com ele está consorciado com banana para vocês entenderem está aqui bem no cantinho ele aqui cupuaçu consorciado com banana olha como esse cupuaçu está viçoso já está verdinho olha aí só na matéria orgânica só matéria orgânica no pé aqui a nossa macinaria que está se iniciando do zero mas para você acompanhar o trabalho dessa macinaria você vai ter que ir no nosso outro canal lá que é gabriele móveis eu vou deixar o card nesse vídeo aí o primeiro card que entrar você vai lá que é o nosso novo canal você pode se inscrever lá onde lá eu faço só de móveis lá eu fabrico só móveis lá eu ensino como fazer móveis como você fazer qualquer tipo de móveis aí eu vou virar aqui a câmera nós estamos aqui no quintal virar a câmera está aqui nosso pé de cupuaçu está aqui nosso pé de cupuaçu está aí o nosso caixa de banana olha só lembrando que essa banana aqui é a banana é a banana branca maçã essa aqui né aqui nós tem um outro plantiozinho aqui né que está no mesmo 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 terreno vocês podem ver que está no mesmo terreno mesmo terreno esse outro plantiozinho aqui plantiozinho aqui né que está que está no mesmo mesmo terreno vocês podem ver que está no mesmo terreno mesmo terreno esse outro plantio aqui pede açaí consorciado com banana tudo consorciado aqui com banana isso aqui é uma espécie de terra preta orgânica que eu estou fazendo mas eu vou falar para vocês isso aqui vou mostrar em outro vídeo olha aqui, olha essa terra preta terra preta orgânica olha só essa terra preta já está fofinha mas para você acompanhar para você acompanhar esses processos você tem que estar inscrito em nosso canal se você não estiver inscrito você vai perder toda a novidade que a gente está fazendo aqui aqui na nesse nosso terreno aqui na cidade que é onde vai ser uma horta para você para você ter noção das coisas olha, está aqui olha caixa de banana aí caixa de banana missura mas ali atrás eu tenho outro caixa de banana missura olha o tamanho dos caixos sabe quantas vezes eu coloquei adubo aqui quantas vezes eu coloquei durante aí o chão 5 anos 5 anos nenhuma nenhuma vez tudo no adubo orgânico olha aqui isso aqui é pé de bacabia aqui tem um pezinho de coco que eu vou levar lá para o sítio aí eu vou mostrar aqui para vocês olha aqui olha aí só matéria orgânica olha quantos pés de banana tem aqui eu trabalho aqui nessa torceira de banana pessoal nessa torceira de banana aqui eu trabalho todo o tempo todo o tempo com 5 pés de banana e o tamanho dos caixos é esse que vocês estão vendo aí esse é o tamanho dos caixos vou mostrar aqui para vocês entenderem olha aqui o outro plantio de banana aqui na lateral do terreno aí aqui eu tenho mamão aí aqui eu tenho mamão tenho banana tenho pé de açaí olha ali é pé de açaí vou dar um zoom aqui para vocês verem isso aí é pé de açaí consorciado com a banana aí eu tenho tenho todos tipos de banana aí eu tenho da banana missouri né tenho a banana branca maçã e eu tenho também a prata aí no meio então aqui é o terreno onde vai ser a nossa horta e eu estou mostrando para vocês aí que é possível né estou mostrando aí para vocês que é possível você produzir fruta produzir legumes produzir banana aí produzir maracujá qualquer tipo de fruta só no adubo orgânico basta você ter força de vontade você ter força de vontade e as coisas vão acontecer então pessoal não esqueçam de se inscrever no canal que aqui vai sair a nossa nova horta uma belezura de horta vai sair aqui uma belezura de horta não se esqueça de se inscrever no canal se você não se inscrever você vai estar perdendo conteúdo você vai estar perdendo dicas boas para você fazer plantio em seu sítio em sua chácara em sua residência então pessoal eu vou ficando por aqui com esse vídeo e até o próximo vídeo se Deus o permitir tchau tchau